Gente, eu já vou gravar agora Porque a pessoa inteligente aqui saiu de casa sem colocar o celular pra carregar Só tem 19% de bateria, então não vai dar pra gente conversar nada e nem mostrar quase nada Mas, tá aqui Que encarada, hein? Eu, hein? Olha a flor do sal, que lindo Tô queimando as costas todas Até meus passarinhos vão torrar Ah, acho que vocês nunca nem viram, né? Os passarinhos aqui, ó Acho que não dá pra ver Vem até aqui Dá pra ver? Se não dá, outro dia eu mostro Vou parar porque tem vindo gente, senão vão achar que eu tô louco Tchau Tchau